A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e Ministério Público Federal, desarticulou na manhã de hoje um esquema envolvendo negociações de máquinas agrícolas em cidades aqui do Rio Grande do Sul e também no estado de São Paulo. As transações de compra e venda eram usadas para lavagem de dinheiro. As investigações, com base em procedimento fiscal da Receita Federal, identificaram pessoas jurídicas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, realizando transações financeiras atípicas, supostamente intermediando a exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela. O faturamento da empresa aumentou quase 20 vezes desde 2010 para 2011. Essa trading, ela para fazer exportação, então ela serviu de algumas empresas que assessoraram. O valor das comissões pagas foi de 30%. É desproporcional ao serviço em pés de prestado. Ainda segundo as investigações, empresas sediadas na Venezuela remeteram grandes volumes de dinheiro ao Brasil com o pretexto de aquisição desses equipamentos. Parte desse montante, porém, não foi destinado aos fabricantes e fornecedores. Parte desse dinheiro também foi remetido ao exterior em forma de comissão para algumas empresas que foram criadas em paraísos fiscais. E outra parte foi para uma empresa que é uma empresa situada na Venezuela, que também é importadora, cujo o proprietário da empresa, ele responde a processos na Venezuela por crimes de contrabando, crimes de evasão de divisas, crimes de lavar de dinheiro, e que é um dos alvos da investigação. Nós já contabilizamos até o momento em torno de 100 milhões de reais, é o valor lavado até o momento.